No YouTube ainda hoje, tá bom? Então, eu tô gravando. Então, bora lá. Na aula passada, nós não estávamos falando muito sobre destino e livre-arbítrio. Até dei um exemplo pra vocês sobre a tragédia grega, que o destino é quando o homem não pode escolher, né? Na aula que eu gravei, tá lá tudo bonitinho. O destino é aquilo que a gente não pode escolher. Os deuses escolhem pra gente, a gente acaba fazendo a vontade dos deuses. Mas a gente não vai se aprofundar no destino, tá bom? Então, destinos são as vontades dos deuses na vida do ser humano. A tragédia grega brincava muito com o destino, dizendo que o homem era dominado pelos deuses, não tinha escolha mais, que ele ia mudar, pelo menos um detalhe pequeno, o seu final, né? Ou seja, ele escolhia, de certa forma, mesmo que pequena, a sua liberdade. Ele tinha liberdade de escolha. Mas aí, quando a gente fala destino, mesmo a pessoa mudando algum detalhe, o resultado final vai ser sempre do jeito que os deuses planejaram, do jeito que os deuses queriam. Por exemplo, eu falei pra vocês sobre os nórdicos. Os nórdicos que são chamados também de vikens, que são chamados de bárbaros também, né? Que é um termo pejorativo. Bárbaro não é correto. Quando a gente fala de destino, nós estamos falando de pessoas que acreditam que os deuses escolhem cada pedaço do caminho da vida deles, cada escolha das vidas deles. É porque os deuses queriam, é porque os deuses planejaram. Isso é só um resumo do que a gente viu na aula passada. E livre-arbítrio vem relacionado a Santo Agostinho, Santo Agostinho que já é da Idade Média, né? Santo Agostinho vai falar o seguinte, que as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, ou seja, podem escolher o caminho que querem seguir. Se tudo dá errado, é porque elas escolheram o mal. Se tudo dá certo, é porque escolheram pelo bem. Então, no livre-arbítrio, o ser humano, ele que escolhe a vida dele. Se tem a tragédia, é porque foi a escolha dele, né? Na Santo Agostinho, tem o livre-arbítrio, que é o ser humano, ele escolhe pela sua vontade. Ele tem escolha e ele escolhe aquilo que ele tem vontade de fazer. É importante relembrar aqui, que eu já falei também disso na aula passada, que quando nós falamos de vontade, não é a mesma coisa de desejo, como eu disse na aula passada. Vontade é quando eu faço algo pensado, e desejo é aquilo que é natural. Mesmo eu sem pensar, eu acabo desejando. Por exemplo, se eu vejo um bolo muito gostoso de chocolate, e aí eu gosto muito de chocolate, na mesma hora que eu vejo, eu já tenho desejo de comer. Isso é uma vontade natural, eu não mando nos meus desejos. Porém, eu posso controlar os meus desejos. Quem controla os desejos é a vontade. A vontade é a... Por exemplo, eu vejo bolo de chocolate, mas eu sei que não vai me fazer bem. Eu vou engordar, vou passar mal, tenho alergia com chocolate. Eu tenho desejo de comer, mas não posso comer, porque me faz mal. Então, o desejo é a vontade de comer, é aquele sentimento de querer comer. E a vontade é o controle que eu tenho de não comer. É algo que é mais profundo. Por exemplo, quando uma pessoa é casada, e aí tem um compromisso com a outra. É claro, gente, que quem é casado, não deixa de ver uma pessoa bonita na rua. Ver uma pessoa bonita e continua achando bonita. Mas você vai trair o seu marido, a sua esposa? Não. Por quê? Porque você tem força de vontade. Então, a vontade, mesmo que você olhe alguém bonito na rua, que você tem desejo, mas a sua vontade não deixa, porque você consegue controlar. Então, a vontade é diferente. Ela é diferente do desejo. O desejo é um impulso natural. E a vontade, ela é controlada. Você pode controlar a sua vontade. E aí, hoje, nós vamos falar sobre o determinismo e liberdade situada, que é uma continuação da aula anterior. Então, o determinismo. Determinismo são aquelas leis universais. Vocês vão ver muito em física. Não sei se é a professora Liêncio, a professora Bárbara, mas eu sei que vocês vão ver isso muito em física, muito em biologia, que são aquelas leis naturais. Ou seja, são as leis que vão funcionar para todo mundo. Independentemente se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo. Todos nós vamos sofrer por essa lei. Então, leis universais é quando todos nós vamos sofrer por essas leis. Tá bom? Por exemplo, nós vamos ter a... Como é que se fala? Isaac Newton, com a lei gravitacional. Não sei se vocês já chegaram a estudar sobre Isaac Newton. Vocês já estudaram, gente, assim, não sobre Isaac Newton? Vocês já estudaram sobre Isaac Newton? Então, olha só. Isaac Newton, ele foi um cara professor e dizem a história que ele estava sentado debaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. E aí ele teve essa ideia de como é que as maçãs caem? Por que a maçã cai? Então, ele começou a desenvolver a teoria gravitacional, ou seja, da gravidade. E todos os corpos, eles caem. Independentemente do corpo que seja, né? O corpo, quando eu falo, é objeto. Seja um ser humano, seja uma cadeira, seja qualquer coisa, seja um avião. Todos os objetos, eles vão sofrer a força da gravidade. Isso é um determinismo, porque mesmo que a pessoa não queira cair, ela queira levitar, ela queira voar, mas se por acaso não estiver dentro de um avião funcionando ou não tenha nenhum aparelho para não cair, essa pessoa vai acabar caindo. Isso é um determinismo. Não adianta você fugir, não adianta você correr, não adianta você negar, não adianta você fingir que isso não existe. Isso vai acontecer, porque é uma lei natural, é uma lei universal. Todos os objetos que eles caem, é a lei da gravidade. Inclusive, eu descobri que a gravidade, ela tem essa força por causa da velocidade, uma força que acaba fazendo com que os planetas entrem em órbita e que é causado por um tecido, a distorção do tecido. Mas isso aí já é física, vocês vão ver com a professora Eliene ou então com a professora Bárbara. Mas o que é importante a gente entender dessas leis naturais, dessas leis universais, que a gente vai se aprofundar muito hoje, né? É que todos os objetos, eles vão cair. Isso é um determinismo. Tem outros determinismos? Tem. Tem outros determinismos. A biologia determina muita coisa. Determina a genética, determina os parâmetros do nosso corpo. Então, de certa forma, existem leis naturais, muitas leis naturais. Por exemplo, pressão, dilatação, são leis naturais. dilatação, por exemplo. Dilatação acredita que se eu estou num ambiente quente ou tenho um objeto quente e aquele objeto entra em contato com o outro, esse segundo objeto vai sofrer a dilatação, que é o quê? Os átomos se separam. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Água. Quando a gente congela a água, o frio faz com que os átomos se aproximem. Então, fica mais condensado, fica próximo. Então, quando eu boto água na geladeira para que se torne gelo, acontece uma condensação. Os átomos acabam se aproximando. Então, é uma lei universal. O frio condensa. O frio faz com que as coisas se unam, ao contrário do calor. O calor faz com que os átomos se separem, se dilatam. Poros dilatados. São células do teu corpo que se dilatam, que se separam. Quando você bota a água no congelador, vira gelo, condensou. Você tira, o calor vai derretendo. O calor vai fazendo com que os átomos se separem. Então, isso é uma lei universal. O calor separa, dilata, e o frio contrai. O frio condensa. O frio une os átomos. Isso é uma lei universal. Vai acontecer para todos nós. O calor vai dilatar e o frio vai condensar, vai contrair. Isso é uma lei universal. Vai acontecer para todos os objetos, todos os seres humanos. Não interessa o que seja. Seja vegetal, seja mineral, seja animal, seja, enfim, o que for. Vai acontecer com todo mundo, com todos os corpos. E aí, isso nós chamamos de determinismo. Porque você não escolhe isso. E aí, isso é muito voltado para as ciências da natureza. O que isso tem a ver com filosofia? O que isso tem a ver com história? Tem a ver que algumas pessoas trouxeram essas ideias que estavam no campo da física, trouxeram para ali, para a realidade das ciências humanas. O que é as ciências humanas? São as ciências voltadas para o pensamento do ser humano, do comportamento do ser humano, esse ser humano dentro dessa natureza, o relacionamento desse ser humano com outros animais, com o planeta que vive, com o universo. Por exemplo, quais são as disciplinas das ciências humanas? Geografia, filosofia, história, sociologia, artes, são ciências humanas. Inclusive, língua portuguesa também é ciências humanas, só que é mais voltada para a linguagem. Por isso que algumas pessoas falam de ciências da linguagem, códigos e suas linguagens. Mas, enfim, esse determinismo, ele foi puxado para as ciências humanas, que antes estava só no campo da física, só no campo da biologia, um pouquinho ali na química, foi puxado. Química também é determinismo, viu, gente? Tem muito determinismo. Por exemplo, você bota a fórmula A e fórmula B. E aí você mistura os dois e aí vai dar uma determinada fórmula. Isso é determinismo. Então, teve alguns caras que trouxeram esse determinismo para as ciências humanas. Teve alguns caras que trouxeram essa ideia de determinismo para a questão da liberdade dentro das ciências humanas. E foi o quê? Auguste Conte. Auguste Conte, Auguste com T mudo, normalzinho, e Conte com M, não com M, porque ele era francês. E aí Conte é com M, M-T, tá? Aí Conte, Auguste Conte, ele dizia que o ser humano também era universal. E hoje, gente, a gente sabe que o ser humano não é universal. O ser humano, ele é muito abrangente. Cada cultura, o ser humano vai responder de uma forma diferente. E aqui Auguste Conte disse que todos os seres humanos, eles eram universais. eles iam passar por um estágio. Lembra de estágio? A gente está estudando muito estágio nessa unidade, né? Nós já estudamos estágio ali com o PAG. Estágio são fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Nós estudamos também o quê? Nós estudamos o... Laura Cicouben, né? A gente estudou ele, que também vai falar sobre estágio, estágio 1, estágio 2, estágio 3. E agora nós vamos ver aqui que quem começou com esses estágios foi Auguste Conte. Antes mesmo de Piaget, antes mesmo de Laura Cicouben, quem inventou os estágios foi Auguste Conte. Ele dizia... Só que ele era bem mais antigo, ele tinha uns pensamentos um pouquinho mais conservadores. Auguste Conte, ele dizia que todo ser humano, ele iria passar por fases. Todo ser humano ia chegar nessa fase. Ele não chegou nessa fase porque ele não evoluiu direito, né? Ele não entrou no processo de maturação. O cérebro dele ainda está primitivo, tem que amadurecer. Por exemplo, ele vai separar esses três estágios aqui, ó. O primeiro é os mitos e religiões, tá? Os mitos e religiões. Ele vai falar que a pessoa que está nesse estágio é ignorante porque é movida pelos mitos. Lembra que a gente falou lá na aula passada sobre os mitos? A gente falou que os mitos eram uma explicação para algo que eu não consigo explicar, né? Por exemplo, eu não sei de onde é que vem o raio. Então, eu invento que tem o Deus dos raios, que os gregos acreditavam nos erros, né? Que era o Deus dos raios para os raios. Vixe, Marimita, que vai estar dando problema. Ok. Aí, lá nos mitos, os mitos eram uma explicação para algo que eu não consigo explicar. Por exemplo, eu não sei como é que surgem os rios, então, eu invento a Deusa dos mares. Eu não sei por que tem as marés, então, eu invento o Poseidon. eu não sei por que que existe o raio, então, eu invento os erros. Então, os mitos é uma explicação para aquilo que eu não consigo entender. Não é que é mentira, é uma crença. Geralmente, os mitos são uma crença. Por isso que Ponte, ele vai dizer que o primeiro estágio ele é relacionado aos mitos e às religiões. Por quê? Porque ele vai dizer que as religiões vão surgir de um medo da morte, que as pessoas não sabem explicar o que que acontece depois da morte. então inventam um céu, inventam um Deus que vai receber a pessoa após a morte, de acordo com a visão de Auguste Ponte. Não sou eu, a professora Mayara que está falando, é Auguste Ponte que diz isso. Que as religiões elas são uma invenção daquilo que eles não sabem explicar depois da morte. Depois da morte, por não saber o que que tem lá depois da morte, acaba inventando o céu e acaba inventando Deus ou deuses, porque tem povos que são politeístas, povos que acreditam em vários deuses. segundo estágio de Auguste Ponte é a filosofia. Para ele, a filosofia é o questionamento. Quando você se questiona sobre as coisas que parecem ser óbvias, 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 né? Então, para ele, a filosofia é importante porque faz com que as pessoas se questionem e aos poucos vão abandonando os mitos. Para ele, quem está nesse estágio, nesse segundo estágio, já é um pouquinho mais evoluído, porém, precisa evoluir mais, precisa abandonar definitivamente os mitos. E o terceiro estágio era ciências, que é a ciência, que ele vai chamar também de positivismo. Por quê? Porque ele acredita, não tem nada a ver com a pessoa que está de bem astral, o positivo aqui tem a ver com aquela pessoa que abandonou completamente os mitos, que ele se baseia apenas pela ciência, pelos métodos científicos, por aquilo que ele pode comprovar, por aquilo que ele pode ver completamente pautado na ciência. Uma pessoa dessa era superior para Auguste Conte. Então, se estivesse no terceiro estágio, que era a ciência, ele dizia que a pessoa chegou no estágio positivo, ou seja, superior. E aí, ele vai chamar isso de positivismo. Por isso que Auguste Conte, ele é conhecido como o pai do positivismo, porque ele é o cara que imitou esses três estágios. E o terceiro, superior, seria o positivismo. E aí, nós vamos ter também o berravorismo, que também está dentro de uma das teorias comportamentais determinadas. Dentro do determinismo, nós também vamos ter o berravorismo. O berravorismo, ele dizia o seguinte, que a pessoa, ela é treinada para ter determinados atos. Então, ela acaba sendo determinada por causa da repetição. Por exemplo, o berravorismo, quem criou o berravorismo foi o John Watson. John Watson dizia o seguinte, que quando você repete várias vezes o mesmo ato, você bota o cachorro para fazer a mesma coisa todos os dias, vai ter um dia que vai fazer automaticamente. Por exemplo, eu boto ali ração todos os dias no mesmo horário que o cachorro, o cachorro já vem direitinho. Eu coloco lá a bandejinha de ração, o cachorro já vem. Todos os dias, se eu fizer isso, quando eu vier com a bandeja sem ração dentro, mesmo assim, o cachorro vai vir, porque ele vai associar ao alimento. Por exemplo, se todo dia eu amarro o cavalo e o cavalo na árvore e aí se o cavalo tentar nos primeiros dias a sair e aí depois ele viu com a repetição que não deu certo, ele vai acabar se acomodando porque ele é um prisioneiro. Então, quando eu amarrar o cavalo, uma corda no pescoço dele e fingir que eu amarrei ele em um pedaço de palito, palito mesmo, três calosinhos bem fininhos, ele simplesmente vai se acostumar porque ele vai pensar que está preso. Então, o berravorismo é quando a pessoa ela se acostuma, ela vai se acostumar à repetição. A repetição vai fazer com que ela se naturalize. É que nem a mãe da gente quando faz uma, faz um roteiro pra gente, ó, de manhã você vai acordar e ir pra escola, depois você vai almoçar, depois você vai pra seu curso à tarde, depois você vai jantar, depois você vai dormir. Fez um roteirinho. Aí sua mãe, quando você se acostuma com esse roteiro, você nem precisa esperar a sua mãe mandar porque você já se acostumou e você vai fazer o roteiro por livre, com espontânea vontade. Skinner vai dizer que isso só acontece porque o indivíduo ele não tomou consciência que ele é livre, porque no dia que ele tomar consciência que ele é livre, ele pode sair dessa rotina, né? E a liberdade situada, que é o último assunto, que tem a ver com a gente não escolhe liberdade situada é que a gente é livre, porque a gente pode fazer nossas escolhas, mas tem algumas escolhas que a gente não faz, mas essas escolhas elas não nos imperem de transformar a nossa vida. Então a liberdade situada está relacionada a quê? A gente já nasce determinados, mas nós podemos ao longo da nossa vida transformar ela. Por exemplo, você não escolheu a sua família, você não escolheu o seu pai, você não escolheu a sua mãe, isso foi determinado pela natureza, é um determinismo natural, mas não quer dizer que você pode ser a mesma pessoa para sempre, tem pais que adotam os filhos, adotam seus filhos, a pessoa nasce em uma determinada família, mas é criada por outra, às vezes a avó cria, às vezes o tio cria, às vezes a tia cria, então é porque a natureza nos fez a certas escolhas que a gente vai ter elas para o resto da vida, a gente pode transformá-las, isso também serve, gente, para todas as situações, por exemplo, se você nasceu pobre, você não precisa ser pobre para o resto da vida, você pode transformar a sua vida, se você nasceu mulher, a gente pode combater o machismo, que às vezes diz que a gente não pode fazer determinadas coisas, por exemplo, Marie Curie, que foi uma das mulheres mais importantes da química e da física, recebeu dois prêmios nobres, ela praticamente, ela nasceu em uma família que ela teve como estudar, mas numa época em que as mulheres não podiam ser doutoras, não podiam ser mestres, que é um título, então ela lutou contra toda a determinação, ela lutou contra todas as pessoas que diziam que ela não podia, e aí quando ela, o marido, ela trabalhava junto com o marido dela, quando o marido dela foi receber um prêmio, e aí não deram para ela porque ela era mulher, o marido disse, olha, eu só vou receber se ela receber, porque foi ela a grande autora da descoberta, da descoberta do colônio, que está na tabela periódica, então, só assim ela conseguiu receber um prêmio, e ela começou a lutar contra todo o determinismo, até chegar a ser diretora da Sorbonne, na área de química e de física, sendo que na época dela as mulheres não podiam nem mesmo estudar, só o ensino básico fundamental, e se fosse rica, então ela venceu o determinismo, isso é a liberdade situada, quando a gente nasce um determinado padrão, mais nós acabamos transformando esse padrão. Eu vou finalizar a aula, tem alguma dúvida, gente? Não! Tá, estou finalizando, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura